Pessoal, assunto que ainda continua dando grande repercussão nas redes sociais é a discussão entre Bolsonaro e Costa Neto sobre o elogio ao Lula. Acontece que o Bolsonaro quis colocar uma pá de cal e encerrar o assunto e deu uma declaração sobre as falas do Valdemar da Costa Neto, de que o Lula é um grande estadista, tem um apelo popular, tem prestígio. O Bolsonaro fez um comentário, nós vamos ver esse comentário aqui do Bolsonaro. Outro ponto que nós vamos falar são os atentados à imprensa que as lideranças do PT cometem. E aí tem uma matéria do Pleno News que demonstra muito bem sobre como a liderança do PT, a Glaise Hoffman, trata os jornalistas e aí o Merval Pereira foi o alvo da vez da Glaise Hoffman. Mas é assim, se critica o Bolsonaro, é um herói da democracia. Você critica o PT, é um terrorista que faz atentado ao Estado Democrático de Direito. Funciona dessa maneira. E também nós vamos fazer um comentário aqui, é o caso daquela moça, a Patrícia Leris, que está dando o que falar. Ela, petista, apoiadora do Lula, está sendo procurada pelo FBI. E a gente vai trazer mais alguns pontos aqui da matéria sobre ela. Combinado? Vamos conversar? Então vem comigo, não esqueça de compartilhar, curtir, deixar o like e seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia. Vamos lá, pessoal. A primeira matéria que eu quero tratar com vocês é essa matéria aqui do Jornal Metrópolis. Exclusivo. Bolsonaro rompe o silêncio sobre Valdemar após elogio a Lula. Em conversa com a coluna Paulo Capelli, Jair Bolsonaro minimizou o elogio de Valdemar da Costa Neto a Lula e garantiu que a relação com o dirigente que comanda o PL segue harmônica. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. O casamento com o Valdemar está firme. Nele, eu sou o marido e todos sabem que quem manda na relação é a mulher. Valdemar é o comandante do partido, afirmou Bolsonaro. O ex-presidente minimizou as recentes declarações do dirigente exaltando o Lula. Abre aspas para a fala do Bolsonaro. Valdemar tem um coração grande, por isso, elogia muita gente. Ele não tem maldade. Em nenhum momento do vídeo que circulou sobre a fala de implosão do partido, eu citei o nome do Valdemar. Como dirigente partidário, ele tem cumprido o que foi acordado comigo. Disse sem entrar em detalhes sobre quem seria o alvo da crítica. Vamos lá, pessoal. A gente pode ter até a cara, o jeito e o andado de bobo. Mas se tem uma coisa que a gente não é, é trouxa, né? Vamos lá, a gente sabe muito bem que a crítica do Bolsonaro era para o Valdemar da Costa Neto. E a gente aqui não vai ser bobo de, ah não, vamos fingir que nada aconteceu. Não. A gente vê o desconforto do Bolsonaro com algumas medidas do Valdemar da Costa Neto. Mas o que o Bolsonaro falou agora, de certa forma, ele tem razão. Quem é o líder do partido é o Costa Neto, não é o Bolsonaro. Eu até lembro, e eu estou citando isso no livro que eu estou escrevendo, para quem não sabe, eu estou escrevendo um livro sobre a vida de Naíbe Bukele. Na Naíbe Bukele, ele participava de um partido. Ele, da mesma forma que o Bolsonaro lá, ele precisava ter um partido. E ele entrava em atletos nos partidos que ele ia, porque nenhum partido tinha visão de combate às gangues. Todos os partidos tinham medo do combate às gangues. E aí, o Bukele, quando ele foi expulso do Partido Socialista, o Bukele chegou a figurar no Partido Socialista lá de El Salvador. Quando ele foi expulso, ele chutou o balde e falou, eu vou criar o meu próprio partido. Então, ele se elegeu o prefeito de El Salvador, da capital de El Salvador, como um outsider, sem partido. Mas, depois, como ele precisava de um partido, ele tratou de correr atrás, com um grande apelo da população e apoio da população. Ele conseguiu criar o seu partido. E aí, a partir do seu partido, ele não ficou mais refém de outros partidos. Ou seja, de lideranças que a gente sabe muito bem, não tinham o mesmo alinhamento de Bukele. Bolsonaro, que não conseguiu fazer o mesmo. Tentou até construir o novo partido, que acabou não saindo do papel. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque, devido à popularidade do Bolsonaro, devido à capitalidade que ele tem, esse partido não saiu do papel. E aí, a gente sabe que o Bolsonaro aqui foi muito claro. Quem manda é o Valdemar da Costa Neto. E a palavra final do Costa Neto, às vezes, ela diverge da palavra do Bolsonaro. Como, por exemplo, com o Ricardo Nunes. Sendo que o próprio Tarcísio de Freitas já bateu o martelo. Olha, se Bolsonaro vai para Ricardo Nunes, eu também vou para Ricardo Nunes. O que não está gerando um conforto muito grande naqueles que são apoiadores do Bolsonaro. Mas, é preciso entender o jogo político. Afinal, é assim que funciona. Se está ruim do Bolsonaro com o Costa Neto, pior seria sem o Costa Neto. Vocês podem ter certeza disso. Da mesma forma, se está ruim para o Costa Neto com o Bolsonaro, pior seria sem o Bolsonaro. Então, é um casamento que tem atritos, mas, infelizmente, é a regra do jogo. Vamos lá. E já que estamos falando em partido, vamos falar de presidente de partido. Essa matéria do Pleno News, Glaze Hoffman, atenta contra a liberdade de imprensa e intimida jornalistas. Quando eu vejo uma matéria como essa, me preocupa. Porque eu não sei se é matéria do dia ou se já é alguma matéria antiga. Porque isso é o mais normal de acontecer. A velha máxima do PT é aquela que diz assim, olha, se eu mando em você, isso é democracia. Agora, se você manda em mim, isso é uma ditadura. É golpe. Então, o que você tem que entender? Quando a imprensa está lá para fazer o jogo sujo deles, mesmo que isso pode custar a vida de meninas, essa mídia, páginas, blogs e tudo mais, vai contra o Bolsonaro, cria as mentiras mais infundadas, vocês são democráticos. Agora, se vocês da mídia, seja da Globo, do Estadão, de onde quer que seja, se criticar Lula e o PT, vocês são inimigos da democracia. É assim que funciona. Crítica quanto mais de jornalistas que denunciam erros praticados por petistas e seus acéclas, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, usou seu perfil na rede social, X, antigo Twitter, nesta terça-feira para intimidar colunistas que evidenciaram ao público as mazelas da esquerda. De modo exaltado e sem qualquer prova, a deputada fez graves acusações ao jornalista do Globo, Merval Pereira, dizendo que ele atentou contra o Estado Democrático de Direito ao classificar como golpe o impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e revela destempero ao lidar com a liberdade de imprensa quando o evento sopra contra seus interesses. Então, o Merval Pereira, ele deixou a declaração dele, é a opinião dele e é a mesma que a minha, de que essa história de golpe é uma balela. Se tem uma coisa que o PT gosta de utilizar, é esse discursinho de golpe, sabe, um discurso esvaziado, ninguém dá atenção e êfase, pelo menos ninguém com neurônios, ninguém com uma moral mais ilibada, vai acreditar que isso é golpe. Por exemplo, o processo do impeachment, a gente sabe como funciona muito bem. Impeachment é, com toda certeza, um mecanismo previsto dentro da Constituição. E esse mecanismo que está lá previsto, ele é claramente uma medida política. E todos os roteiros, todos os ditames legais foram cumpridos. O que essa gente, esse pessoal, não se importa, é com o que diz a lei. Então, pouco importa se os ditames legais foram cumpridos ou não. Se não um agrador para eles, pois é, é golpe. Vamos lá, pessoal. Tem uma outra matéria que eu quero tratar com vocês agora. Agora, é sobre o antagonista. Uma matéria muito esclarecedora. Outro ponto que eu preciso esclarecer com vocês é sobre essa foto aqui. Não sei se vocês sabem, essa aqui é a Patrícia Lelis, é a jornalista pró-PT, totalmente apoiadora do PT, segue a mesma linha de raciocínio da Choquei, do Janones, com ataques às pessoas. Ela hoje está procurada pelo FBI. E a mídia tenta abafar isso aí. A mídia tradicional, a mídia, que é uma assessoria de imprensa do governo PT, tenta abafar isso aí com todas as formas. O que está assustando é uma postura do Instagram. Olha só, o Nicolas Ferreira fez a postagem dessa foto. Essa mesma aqui. Da Patrícia Lelis e o Lula. E aí, acho que ele postou na legenda lá, mais uma petista procurada pelo FBI. Aí as agências de checagem estão utilizando um golpe, um golpe baixo. O que eles estão fazendo? Eles estão indo agora e tentando distorcer as postagens para dar checagem nas postagens, tira o alcance das postagens e tira a credibilidade. Então, o Nicolas Postor falou, mais uma petista que agora está sendo procurada, tem que se explicar pelo FBI. Algo assim. Não me recordo ao certo. agências de checagem, essas, programadas pelo petismo, foram lá e colocaram, essa foto traz desinformação. Na realidade, essa ao lado de Lula não é Suzane von Richthofen. É a Patrícia Lelis. Mas em momento algum, o Nicolas falou que ela é Suzane von Richthofen. Só que quando você vai abrir a postagem do Nicolas, está lá, postagem checada. Ela não é Suzane von Richthofen. Você deve lembrar do caso da Suzane von Richthofen, aquela moça que matou o pai, mas ninguém falou isso. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão mudando a narrativa nas redes sociais para criar checagens. E aí, as plataformas vão ter que observar isso. Vão ter que ter maiores critérios nas suas checagens. Mas enfim, vamos olhar essa matéria. Essa moça aqui, ela está sendo procurada pelo FBI por ter dado calote lá nos Estados Unidos. e ela é uma militante lulista. A matéria diz o seguinte, Patrícia Lelis falou só uma verdade, uma única verdade. A militante lulista está no mesmo espectro político da Choquei. Na segunda, dia 15, ela disse apenas uma verdade. O resto foi inventado. É o que indica checagem. A militante lulista, Patrícia Lelis, falou uma verdade. E apenas uma ao confirmar a impostagem no X, esse Twitter, que está sendo procurada pelo FBI. E isso é verdade. O resto foi tudo inventado, segundo a checagem da comunidade do X. Ou seja, todas as postagens dela são checadas porque ela é quanto mais, né? Os usuários da rede social lembraram que a expetista foi diagnosticada com mitomaníaca. Então, ela é considerada mitomaníaca. Ó, gente, para quem não sabe aí, mitomaníaco não é quem é apaixonado pelo Bolsonaro, não, tá? Então, mitomaníaco é aquela pessoa que mente demais, mente compulsivamente, que já foi presa duas vezes nos Estados Unidos e que está foragida dos Estados Unidos e é procurada pelo FBI por aplicar golpes em imigrantes e roubar 700 mil dólares. Tudo isso estaria hoje estampado apenas nas páginas policiais caso a militante não tivesse servido a campanha de Lula em 2022. Seu desempenho ao lado do deputado federal André Janones para desgastar a campanha de Jair Bolsonaro foi destacado e louvado por analistas da esquerda. A tolerância da esquerda. Lênis está no mesmo aspecto político do perfil de redes sociais. Ok, beneficiou-se nos últimos anos de uma liberdade caótica por alegadamente combater um mal maior, Jair Bolsonaro. A tolerância da esquerda com ela cobra seu preço agora, como já cobrou Janones acusado de rachadinha e com a chotei implicada em caso de uma menina que tirou a própria vida aí. O que é essa matéria que quis trazer? Esse pessoal trabalha com a queima de reputação. Essa moça ela fez denúncia contra o Eduardo Bolsonaro de que ele estava ameaçando ela que fazia crimes e ameaças provou que era uma mentira. ela entrou com um processo contra o Marco Feliciano dizendo que o Marco Feliciano tentou abusar sexualmente dela e aí no processo do Marco Feliciano mostrou que era tudo mentira e aí a própria defesa da menina tentando solucionar o problema ali porque ela fez uma denunciação caluniosa uma mentira ali num processo judicial emplacou ela como mitomaníaco ou seja alguém compulsoriamente que mente compulsivamente e aí tem uma matéria aqui do Poder 360 sobre isso oposição comemora que Patrícia Lelli seja alvo de busca pela FBI pelo FBI e aí cita aqui o Nicolas Ferreira escreveu o seguinte tomara que o FBI encontre o paradeiro da mentirosa da Leris daí ela consegue ser intimada no processo que move contra ela só lembrando que o Nicolas Ferreira move um processo contra ela por calúnia injúria de difamação também a Bia Kicis enfim ela não é apenas uma mentirosa quanto mais mas é uma estelionatária golpista e claro muito mais esquerdista o Magno Malta também comentou aqui o Magno Malta escreveu um clássico petista está acusando meio mundo mas no fim vocês já sabem né boa sorte kkkk o Mário Frias também fez a postagem Patrícia Lelli se passava por advogada de imigração nos Estados Unidos e aplicou um golpe de 700 mil dólares agora ela está indiciada em uma corte federal dos Estados Unidos e é procurada pelo FBI ela pode pegar até 20 anos de prisão e aí ele conclui nada melhor que o tempo Nicolas também fez uma postagem veja pelo lado bom os dois em breve poderão dividir a cela juntinhos quando ela cita o Janones porque ela é muito alinhada com o Janones mandando uma resposta ao próprio Janones aqui a Lelys escreveu e aí Janones se o pet miliciano derrubar sua casinha que é o Nicolas ela chamava ele de pet de miliciano coisa que sabemos que não vai acontecer saiba que a gente se junta aqui constrói outra casinha para você ou seja mostrando o alinhamento dela com o André Janones e aí o poder 360 fala a oposição comemora o FBI atrás dela o poder 360 redatores vocês queriam o que? que a oposição chorasse? depois de tantos ataques depois de tanta coisa pesada que essa moça planejou em cima da direita com golpes com ataques baixos imputando a um homem tentando imacular sua honra com abuso abuso de cunho sexual contra ela uma coisa que se provou que era uma mentira que não tinha nem perna em cabeça não existia como não tinha como isso acontecer você queria o que? eu achei engraçado o feliciano não ter se manifestado vem comigo aqui a última matéria que eu quero postar com vocês é uma matéria que foi publicada pelo Rodrigo Valadares que fala de uma audiência de custódia é mais uma da série audiência de custódia pelo Brasil só que esta audiência de custódia em si ela faz o retrato não sei quando aconteceu isso é coisa antiga é vídeo antigo que voltou a viralizar ela traz aqui para nós o retrato mas o retrato verdadeiro do judiciário e de como as coisas estão é o seguinte Rodrigo Valadares escreveu esse fato não é novo mas o assunto está em voga desde o casaco e café quente oferecido por um juiz ao réu que lhe rendeu uma homenagem da OAB Roraima pensando nisso vai mais um indicado a homenagem onde isso vai parar PS contém indignação dão uma olhada nesse vídeo e veja o retrato hoje da impunidade imagem aqui só para que você entenda porque algumas pessoas não conseguiram entender olha que absurdo o juiz solicita aí que seja retirada as algemas do réu pois segundo ele é degradante ser ouvido com algemas então o policial vai e cumpre a ordem só que o coitadinho do réu ele tenta tomar a arma do agente de segurança do policial e entra em luta corporal com o mesmo vocês observam que os defensores da lei os defensores dos direitos humanos que provavelmente sugeriram a retirada das algemas ao juiz tá no momento da briga tá eles saem correndo fogem covardemente sem prestar auxílio sem prestar nenhum tipo de socorro ao policial agora eu digo uma coisa a você quando um juiz ou um promotor morrerem por uma ação parecida com essa aí sim parece que as providências passarão a ser tomadas mas então esse é um retrato claro e é assim o juiz os promotores os defensores dos direitos humanos na hora que manda atirar as algemas e que o cara entra em luta corporal com a polícia e tenta tomar a arma do policial saem correndo foi o juiz que mandou atirar as algemas mas quem poderia ter morrido na luta corporal era o policial é o único que esteve lá frente a frente com o bandido e que não saiu correndo poderia ter sido o primeiro a sair correndo covarde mas não foi os outros foram covardes o policial ficou por sorte isso terminou bem porque chegaram outros policiais mas nem sempre esse é o retrato da realidade às vezes termina em tragédia e sempre o ponto fraco aqui é o policial porque se ele morre enfim morreu no cumprimento do dever e é uma vítima da sociedade que fez isso contra ele na audiência de custódia essa vítima vai tomar o cafezinho e um novo juiz vai tratar ele bem se o policial mata o bandido o policial vira o bandido e aí quando é um policial bandido na visão dessa justiça deturpada não tem cafezinho não tem nada disso aí é criminoso mesmo é o nosso Brasil abraço pessoal vejo vocês no próximo editorial